Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elita, essa daqui é a Natália, a gente está mais um dia de feira aqui no Moda Center, tá ok? Começando aí mais um vídeo aí para estar levando aí para os nossos parceiros aí do canal e você que chegou aí agora já deixa o seu like e qualquer coisa aí não se esqueça, você pode fazer um comentário aí que eu, a minha esposa vai poder estar respondendo vocês e a gente acabou de conhecer uma empresa aí, vai ser parceira da gente, nosso canal, estamos na empresa Annalise Fashion telefone para contato, anota aí DDD 81 996 34 26 16, o outro telefone também para contato, DDD 81 96 26 15 20 vem comigo agora, vamos conhecer a empresa dele, olha só, essa empresa fica localizada aqui no setor Amarelo, Rua F e o box é 101, 102, essa série trabalha com regatas, também trabalha com esse tipo de regata aqui, camisa também, né, machão tá certo? Fale com eles aí, olha só, que eles enviam meninos para todo o Brasil, tá certo? Aqui eu vou começar aqui a mostrar aqui agora, olha só, algumas peças que está exposta aqui na data de hoje o forte deles é regata, regata masculina, há um pouco aí eu já mostrei as regatas femininas venha fazer seus pedidos aí olha só meninas, regatas aí, personalizada, todas as estampas próprias, tá ok? olha lá, do samurai, deixa eu mostrar aquela do samurai do samurai, tá certo? olha só, camisa também dos Estados Unidos, meninos, tá certo? aí são os modelos regatas aí, a gente tem as regatas com o capuz também, tá certo? as regatas aqui são a partir, olha só, de 11 reais no atacado, regatas a partir de 11 reais no atacado, tá ok? aqui a gente via para todo o Brasil via excursões que vem ao Moda Centro Santa Cruz, tá certo? pedido mínimo, 250 reais a gente manda para o Brasil inteiro e aí meninas, olha só, é uma ótima mercadoria aí para vocês que querem começar a empreender, né? meninas e meninos são uma mercadoria totalmente diferenciada do que vocês já viram aí na internet, tá certo? aqui é tudo fabricação própria a gente trabalha no fio tocido olha só, mercadoria diferenciada da School 7 tem as camisas dos Estados Unidos também tem para todos os gostos e tem da Black School também, das caveiras para quem não gosta de caveira também tem, tá ok? aqui são as regatas fitness também a gente trabalha, tá certo? tem ela feminina mostrei aí no começo desse vídeo são regatas aqui, olha só a partir de 11 reais no atacado, meninas a gente também trabalha, olha só com essas opções aqui certo? faça seus pedidos aí que a gente vai estar enviando para vocês o catálogo das peças que está disponível no nosso estoque, tá ok? lembrando que aqui é um centro atacadista possa ser que alguma dessas peças que vocês vejam aí depois no vídeo já tenha se esgotado mas aí não se preocupe não tem problema porque a gente vai mandar para vocês as peças e os catálogos das peças que tem disponível pronta entrega, tá ok? a gente tem esse modelo também, ó que é modelo fitness aquela regata mais larga, tá certo? a partir de 11 reais no atacado as regatas peça o catálogo aí, meninas que a gente vai estar enviando para vocês todo o catálogo direitinho, tá certo? olha só, tem essa daqui também que tem com capuz, olha só certo? uma regata aí com preço bem acessível para você que quer começar a empreender vocês vão estar comprando aqui diretamente da fábrica também trabalhamos com shorts tá ok? telefone para contato anota aí DDD 81 996 34 26 16 o outro telefone para contato DDD 81 996 26 15 20, tá ok? a gente fica localizado aqui no setor amarelo fale com a gente pelo WhatsApp que a gente vai estar enviando o catálogo para vocês olha só esse daqui é o outro ponto físico da gente também fica aqui no setor amarelo inclusive já chegou uma mulher lá que está comprando as regatas com ele porque é isso aí, né? a gente trabalha com o menor preço aqui do Modo 100 então as regatas diferenciadas aí para você que quer começar a empreender dando ênfase aqui vamos lá para conhecer o tecido olha só aqui meninas a gente trabalha no tecido no fio torcido, tá certo? são as camisas diferenciadas a partir de 11 reais no atacado mostrei para vocês aí também as femininas no começo desse vídeo e agora estou mostrando as masculinas que são umas camisas diferenciadas como vocês viram aí, né? vocês vão estar escolhendo aí os modelos as estampas, tá certo? peço o catálogo através do telefone que eu já deixei aí para vocês vejam a disponibilidade das que tem pronta entrega e aí eles vão estar enviando para vocês para todo o Brasil as formas de entrega ele via todas as excursões que vem aqui no Modo 100 e Santa Cruz via transportadora, tá certo? qualquer dúvida aí fale diretamente com o fabricante olha só dando ênfase ali regatas a partir de 11 reais no atacado vocês vão estar comprando aqui a mercadoria diretamente da fábrica do fabricante tá ok? aí tem ela masculina e feminina a feminina a gente tem os crop a partir de 9,50 e a masculina a partir de 11 reais os tamanhos são do M até o XGG ou seja são tamanhos que vestem do 36 adulto até o tamanho 52 tá ok? ou seja da Moda Fitness também não é fitness não plus size não é isso? e as mercadorias olha só diferenciadas são todas fabricação própria temos mais de 80 modelos diferenciados para todos os gostos e todos os estilos que vocês queiram renovar aí no seu estoque tá ok? aí se você não quiser também de caveira a gente separa um pedido que sem caveira e manda para vocês tá ok? tem lá das bandeiras bandeiras dos Estados Unidos tá vendo? deixa eu dar um zoom aqui que fica aí pronto bem diferenciada tá certo? uma mercadoria aí com preço acessível que dá para todo mundo começar a empreender ter seu próprio negócio tá ok? aqui olha só mostrando um pouco mais dessas outras estampas aqui faça seus pedidos aí meninos que a gente envia para todo o Brasil telefone para contato deixa eu mostrar aqui para ficar bem mais fácil para vocês tá aí olha só anota aí telefone para contato de Roussel que é o rapaz que atende na parte masculina telefone para contato DDD 81-996-34-26-16 e o telefone da regata feminina que vai atender vocês telefone para contato DDD 81-996-26-15-20 aí você que chegou aí agora dê uma pausada aí no vídeo anota todas as informações direitinho para facilitar a visualização e qualquer dúvida aí vocês também podem falar com a gente olha só pelo Instagram que é esse daqui Annalice Underline Fashion tá ok qualquer dúvida fale lá com a gente também pelo Instagram sigam a gente lá nas redes sociais que a gente sempre está postando algumas fotos das nossas mercadorias qualquer dúvida só entrar em contato com a gente tá ok e lembrando né que aqui a gente via para todo o Brasil é toda a fabricação própria tá ok e agora sim a gente finaliza por aqui no box do nosso amigo das regatas Annalice Underline Fashion tá ok mostrando um pouco aqui mais das opções da mercadoria dele olha só todas as fabricação própria as regatas totalmente diferenciada tá ok e aí meninas façam seus pedidos que a gente vai estar enviando aí olha só para vocês para todo o Brasil tá certo acho que vocês gostarem aí peça o catálogo que a gente manda para vocês e aqui a gente via para todo o Brasil tá certo e agora sim eu finalizo por aqui na empresa Annalise Moda Fashion tá certo é pessoal e com isso aí a gente finaliza aqui mais um dia de filmagem aí levei para vocês aí alguns dos melhores fornecedores aqui de fabricantes na realidade do Parque das Feiras em Toritama amanhã a gente está indo lá no Moda Centro Santa Cruz beleza então não perda o visto do dia amanhã e você que chegou aí já deixa o seu like se inscreve no canal qualquer dúvida deixa nos comentários beleza valeu e até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí e aí tchau tchau tchau